O Teatro de Amadores de Pernambuco faz aniversário hoje. O grupo surgiu a partir de um encontro que reuniu médicos pernambucados. O Teatro de Amadores de Pernambuco surgiu em 1941. Hoje, dia 4 de abril de 2011, o grupo completa 70 anos de existência. A história do Teatro de Amadores é simples. Surgiu de uma ideia de Valdemar de Oliveira, meu pai, quando o presidente da Sociedade de Medicina de Pernambuco perguntou a ele o que poderia ser feito para solenizar o centenário da sociedade que se dava em 4 de abril, dois meses depois. Meu pai diz, vamos montar uma peça de teatro representada por médicos e esposas de médicos. A primeira peça foi Dr. Nock, ou o Triunfo da Medicina, alusiva à Sociedade de Medicina. Nós já montamos mais de 120 originais, entre nacionais e estrangeiros, sempre da melhor categoria. Eu diria que dois elementos condicionam esses 70 anos. O primeiro deles é o idealismo. Idealismo de trabalhar puramente por ideal. Nenhuma pessoa que pisa o palco do Teatro Valdemar de Oliveira, neste caso, ou de qualquer outro teatro do Brasil, pelo Teatro Amadores de Pernambuco, percebe um centavo. Nada, nada. O outro que eu diria não é o idealismo somente, mas é a ausência do dinheiro. O dinheiro não passa pelas nossas mãos dos atores. Isso faz desaparecer as vaidades pessoais, as concorrências por papéis maiores ou menores. Em suma, aquilo que o dinheiro, que é muito bom, pode provocar quando é muito ruim. Agora à noite, os integrantes do Teatro de Amadores de Pernambuco fazem um jantar de confraternização para comemorar o aniversário.